Sabe agora como fazer para que fotos e vídeos que você recebe no WhatsApp não fique salvando na sua galeria do celular. Isso faz com que a memória do celular fique cheia, deixando o celular também mais lento. Pessoal, note que eu acabei de receber essa foto. Eu vou acessar a minha galeria para que vocês vejam que de fato essa imagem fica salva no celular. Para isso eu vou no meu app de fotos. Se você usa Samsung, é só ir no app de galeria. Agora eu vou em biblioteca. E aqui está a pasta do WhatsApp. Note que de fato a foto que eu receber ficou salva. Mostrado isso, agora eu vou voltar para o WhatsApp e a gente vai configurar o WhatsApp para que ele não salve fotos e vídeos no celular. Para isso vai nesse ícone de três pontos. Agora vai em configurações. E por fim vai em conversas. E aqui vamos achar a opção de visibilidade de mídia. Finalmente, o que você vai fazer é desativar essa opção. Fazendo isso, todo o arquivo, toda a mídia que você receber não vai ficar salvando no celular. Agora eu vou te mostrar na prática que de fato não vai salvar. Acabei de receber uma foto e um vídeo. Eu vou acessar a minha galeria de fotos para vocês verem que não ficou salvo. Agora você pode ver que de fato essa nova foto e vídeo que eu receber não ficou salvo. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.